Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui na bancada do Repórter MT o presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, Gustavo Vasconcelos. Vamos falar de assuntos importantes em relação à emissão de carteira nacional de educação, as novas regras para autoescolas e outros assuntos importantes, com certeza, é do seu interesse e com a gente. Presidente, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Repórter MT, nossa primeira entrevista desde que o senhor assumiu o DETRAN no dia 1º de janeiro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acabei assumindo o DETRAN um pouquinho depois, depois da segunda leva. Eu assumi o DETRAN no dia 21 de janeiro, mas hoje nós estamos, desde que eu cheguei no DETRAN, a nossa meta lá é informatizar o DETRAN inteiro, todo. O DETRAN tem muito papel e pouca TI. Então, a nossa missão lá hoje é informatizar o DETRAN e dar condições para que os nossos servidores possam se especializar melhor, possam ter mais treinamentos, em vez de ficar batendo carimbo como se fosse cartorário. Então, e assim, agora que o senhor já entrou nessa questão da informatização, a gente fala do tempo também que se gasta para fazer qualquer tipo de serviço dentro do DETRAN, né? Exatamente por essa falta de tecnologia. E é um dos assuntos que a gente vai começar a falar já agora no início. O senhor publicou uma portaria em que instituiu uma comissão para fazer um levantamento, discutir sobre a questão da instalação da telemetria. Não é a biometria, é a telemetria. Eu gostaria que o senhor, primeiramente, explicasse qual é a diferença dessa telemetria na biometria e qual que é a vantagem de se instalar isso aqui nas autoescolas de Mato Grosso e também esse monitoramento que deve ser feito com o DETRAN. Olha, a telemetria vai andar junto com a biometria. São dois sistemas que andam em paralelo e que foram desenvolvidos e nós vamos implantar agora em todas as autoescolas do estado de Mato Grosso. Ela consiste em você poder monitorar as aulas teóricas e as aulas práticas que os alunos têm junto às autoescolas. E também depois monitorar os exames práticos que são feitos pelos examinadores do DETRAN. Então, como vai funcionar isso? A primeira coisa, a primeira etapa de um condutor, quando ele quer virar condutor, ser o condutor, é ele poder ir até o DETRAN, fazer a sua biometria e tirar uma foto. A partir daí começa o processo dele de habilitação. Ele procura, a partir dali, uma autoescola e começa a fazer, então, as aulas teóricas dentro de uma sala de aula. Hoje, essas aulas são controladas através da própria autoescola. Ou seja, esse monitoramento começa ali na aula teórica. Na aula teórica dentro da autoescola. Nós vamos ter monitor dentro da aula... Quando se fala em monitor, se fala em câmeras, se fala em áudio e se fala em biometria. Em biometria. Ou seja, o aluno, na hora que entrar na sala de aula para começar o seu curso, ele vai ter que fazer isso sobre a biometria. E na hora que acabar a aula, ele faz novamente sobre a biometria. Então, se ele for ao banheiro, ele faz a biometria. Porque se ele for no banheiro e ele for embora, só vai considerar aquele período de horas. Duas horas, por exemplo. Ele tem que ir ao banheiro, tem um intervalo normal de 15 minutos, ele volta, faz a biometria novamente e faz no final. A partir disso, o sistema, então, é encaminhado para o DETRAN, o sinal, mostrando, então, que aquele determinado aluno fez naquele dia tantas horas de aula. E assim vai sendo somado até dar 45 horas. Quando chegar nos 45 horas, eu sei que a autoescola, então, cumpriu, e o aluno também cumpriu, aquela meta de horário. A segunda fase seria ele fazer a prova. A prova teórica ele faz dentro do DETRAN. Ele se dirige ao DETRAN, marca um determinado dia, coloca também a sua biometria, a tela do computador abre e ele faz uma prova. Se ele acertar 21 de 30 questões, então ele passou pela segunda etapa. A terceira etapa seria ele começar a fazer, então, as aulas práticas. Ele ir para a rua, para poder fazer as aulas junto à autoescola. Ali são obrigatórios fazer 20 horas. Essas 20 horas tem toda uma didática. Ele tem que saber fazer baliza, tem que saber fazer garagem, tem que saber subir uma rampa. Ou seja, tem série de itens lá que o instrutor da autoescola, que recebeu o curso, tem que ensinar para o aluno nessas 20 horas. Mas como nós sabemos que ele está, de fato, sendo ensinado e como está sendo ensinado? Hoje ele chega lá, se no papel eu estive aqui, a autoescola lança no sistema do DETRAN uma relação de confiança, na verdade. Uma relação de confiança. Se casos quiserem fraudar, eles podem fraudar que, basicamente, no primeiro momento vai passar despercebido pelo sistema do DETRAN. Isso. A gente só consegue saber que uma autoescola não está cumprindo muito bem os seus compromissos, depois que eles fazem as provas. Porque aquela autoescola que não ministra bem a sua aula teórica e depois também não ministra bem a sua aula prática, o aluno acaba sendo reprovado. Um percentual maior do que aquela autoescola que cumpre certinhas regras. Então, nós temos autoescolas hoje que apenas 30% dos alunos passam. E tem uma autoescola que 70% já levanta. Então, como que a gente vai saber que o aluno está fazendo a sua aula prática mesmo, na rua? A telemetria, junto com a biometria. Então, quando ele entrar dentro do carro da autoescola, ele vai colocar o dedo para poder registrar que ele começou a aula. Vai ter ali um celular, um celular desse nosso, adaptado, e que vai ser, então, ele vai filmar toda a aula. Se a aula tem 50 minutos, ele vai filmar. Essa filmagem, ela é em tempo real ou é uma gravação? Em tempo real. Em tempo real. Ela grava em tempo real, tira 5 fotos aleatoriamente. Aleatoriamente, ela tira 5 fotos. E todo o carro, ele é monitorado. O pedal, o freio, a marcha. Por exemplo, se o carro morrer, eu fico sabendo que o sistema vai demonstrar. Ou seja, eu acompanho toda a aula do aluno durante as 20 horas. É lógico que eu não vou pegar todos os alunos e vou ficar acompanhando. Mas surgiu uma suspeita. Surgiu uma suspeita, alguma coisa, eu tenho isso gravado. Isso é muito bom para o aluno e muito bom para o instrutor. Nesse momento, onde mostra se o aluno realmente está querendo aprender e se o instrutor está apto a dar aquela aula. Agora, essa decisão de filmar essas aulas, de passar por um teste de biometria, isso ocorre depois daquela operação que teve da Polícia Civil, da mão dupla? É um efeito dessa operação? Uma forma administrativa de se combater essa venda ilegal de CNHs que estavam acontecendo em Mato Grosso? Olha, o que eu diria é o seguinte. Como essa resolução do DETRAN já é uma resolução bem antiga, o que eu digo para vocês é que o estado de Mato Grosso está atrasado. Já era para ter implantado isso há muito tempo e ter evitado uma série de problemas. Como essa operação? Como essa operação. Porque quando ele for fazer a prova também prática, que aí não é um instrutor da autoescola que está dentro do carro, aí é um examinador do DETRAN. Ele vai junto com o aluno no carro da autoescola. Isso também vai ser filmado. Exatamente como nas aulas. Então vai ser filmado, todos os sistemas não estão interligados, fotografia, áudio e foto. E mandando sinal direto para o DETRAN. Se eu tiver alguma suspeita de alguma coisa, é só voltar lá e vai ficar tudo gravado. Com isso então eu monitoro todas as fases da habilitação do condutor. Agora, presidente, é uma forma de se avaliar bacana, importante. Como o senhor disse, o Mato Grosso está atrasado. Mas quanto isso vai custar? Para quem vai ficar essa conta? Essa é uma pergunta que todo mundo que é dono de autoescola, que é aluno, vai fazer para o senhor. E outra questão é a seguinte, isso vai encarecer ainda mais a carteira nacional de habilitação ou não? Olha, para o DETRAN, o custo que nós estamos tendo do DETRAN é desenvolver o sistema. Nós temos a MTI, que é o órgão nosso de TI do governo. Ele junto com os técnicos do DETRAN é que estão desenvolvendo essa tecnologia. Então esse é custo nosso. Nós estamos desenvolvendo para poder melhorar. Não, 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 porque isso aí já está pronto. Isso aí é uma coisa que vem ao longo dos anos sendo desenvolvida. Como no governo Mauro, a primeira reunião que eu fiz com o governador, ele falou, Gustavo, eu quero que o DETRAN seja totalmente informatizado. Eu não quero mais papel, eu não quero ver gente reclamando lá do sistema, do que caiu o sistema do DETRAN. Arruma parte da tecnologia lá. A MTI está aí para isso. Fizemos uma parceria muito boa com a MTI. A MTI se reformulou, nós verificamos aí umas sete reformulações internas da MTI. Eles se capacitaram e estão nos dando um apoio muito importante, não só nessa área, mas em várias. Tem muita inovação bacana. Você daqui a pouco, quando você quiser renovar sua carteira, você não vai ter que ir lá no DETRAN, você não vai ter que fazer mais nada disso. Vai fazer tudo online. Hoje você te faz o licenciamento, você faz em casa e recebe o seu licenciamento em casa. Isso tudo já está implantado. Então nós temos vários e vários sistemas em implantação, melhorias de sistemas que já existiam e novas tecnologias sendo implantadas. Essa da carteira vai acontecer isso, porque tem muito examinador, examinadores nossos treinados, tiveram alguns no passado que tiveram alguns desvios de função, foram afastados, igual você falou aí, nesse da operação, foram afastados, estão respondendo criminalmente e administrativamente, mas esse sistema, ele dá mais tranquilidade, inclusive, para o examinador, porque tudo ali vai estar sendo gravado. Então qualquer erro do aluno, ele não pode falar depois que foi o professor que perseguiu ele, que ele não errou, que ele não teve falha, como acontece. Há cerca de 30 dias atrás, um dos alunos, quando saiu do carro, foi e agrediu o examinador. Por quê? Ele achou que o examinador estava perseguindo ele. Nada disso, o trabalho está tudo gravado, em tempo real. E isso aí nós vamos levar para todo o interior do Mato Grosso. Com a vantagem seguinte, se você estiver em um local em que você não tem a internet, vai fazer a prova de rua, você não pegou, não tem internet. Vamos por lá e comuniza, não tem internet. Gente, usa esse exemplo. Não tem problema, não tem problema. Vai gravar tudo e na hora que você chegar no local onde tem internet, ele descarrega a aula. Então ele trabalha offline, mas quando chega lá você não perde nenhum dado, ele já carrega tudo novamente. O senhor falou que o sistema está sendo desenvolvido pelo MTI. E agora, e a questão das câmeras, dessa gravação, qual é o custo disso para as autoescolas? Porque eu acredito que eles vão ficar com essa conta. É, mas eles já sabiam disso, desde já tem anos que eles sabem que já existem essas regras. Por isso que eu já falei que já tem autoescola que já está, inclusive, já instalando já essas câmeras. O número médio é em torno de R$ 1.300,00, por exemplo, por veículo. Mas nós fizemos várias reuniões com os sindicatos e associações das autoescolas. Eles estão achando muito bom, eles estão achando ótimo. O que não pode é ter autoescola que não tenha capacidade de ensinar o condutor a dirigir de tal forma que nós, pedestres e outros condutores, passamos perigo na rua o dia inteiro, com a formação de maus condutores. Então, essas autoescolas, é bom colégio, você tem aqui em Cuiabá 20 colégios, vários fecham durante o ano. Porque ninguém passa no vestibular. Então, quem quer ir para um colégio que não tem um índice de aprovação bom no vestibular? E um pai vai colocar o filho ali. Ele coloca um colégio que ele tenha condição, mesmo sendo estadual, municipal. Eu estudei em colégio estadual muito bom em Belo Horizonte. Ou seja, coloca em colégio que tem uma educação bem feita. E autoescola a mesma coisa. Mas aí eu faço uma pergunta para o senhor, porque o que se houve de reclamação em relação ao valor que está se cobrando para poder tirar uma carteira de habilitação já está bastante alta. Se o senhor fazer uma avaliação, no final do ano passado, em outubro, a carteira de habilitação saiu em média R$ 1.600. Hoje já não se encontra com menos de R$ 2.000. Isso não vai impactar ainda mais no valor e dificultar ainda mais quem quer tirar essa habilitação, principalmente quem precisa trabalhar? Eu acho que vai ter hoje. Como tem muita autoescola e algumas realmente não têm condições, às vezes, de estarem abertas, porque cobra um valor muito menor, você passa na rua e você vê a autoescola com um valor inferior a R$ 1.000. Mas ali não colocam nem 1% do que o DETRAN cobra de imposto. Presidente, eu te garanto que se chegar em uma autoescola dessa que cobra R$ 899, R$ 900 para tirar uma habilitação, o senhor não consegue tirar por menos de R$ 1.800, R$ 1.900 devido às taxas do DETRAN, exames, médicos, cobram aulas separadas, é bem mais complicado. As taxas do DETRAN, perante ao valor total que você falou, ela é muito menor. O DETRAN cobra, não chega a R$ 200, o que você paga para o DETRAN para fazer a habilitação. Para o DETRAN é só isso, você não paga mais nada. Ah, mas aí tem os exames, né? Não paga, você não paga. Aí, o exame médico é particular, são médicos cadastrados que cobram de acordo com a associação médica. O psicólogo cobra também, e o valor é totalmente dele. A autoescola cobra, o DETRAN cobre o trabalho dela. O DETRAN não cobra nada além dos R$ 200, o que ele vai cobrar é o seguinte, se você fizer a prova e não passar, ele vai cobrar o reteste. O reteste é baratinho, é mais R$ 20, se você fazer o reteste. Mas aí tem a autoescola que vai e cobra o reteste R$ 300. Eu acho que vai acontecer o seguinte, a partir desse momento vai ter uma competição entre as autoescolas daquelas que colocarem um produto bom no mercado e poder ter uma quantidade maior de alunos e abaixar seu preço para entrar em competição. Eu acho que vai ser como se fosse um supermercado, ou seja, você vai ter o produto, o produto é o mesmo e aquele que ofereceu o preço melhor, você vai atrás dele. Porque o preço do DETRAN é único, é menos de R$ 200 para uma habilitação. Mas aí o senhor está esquecendo do simulador também, que é cobrado separado, viu? E é caro. Não, simulador, mas quem cobra o simulador é a autoescola. É a autoescola, mas é isso que eu falo. Eu sou uma atória. Se eu ver uma promoção de uma CNH por R$ 899, R$ 900, R$ 950, mas aí quando você chega lá para conversar, aí aparece o simulador, aparece as taxas do retorno, aparece os exames. Vai aparecendo tanta coisa que você desanima de fazer... Não, mas o DETRAN não chega a R$ 200. Não, sim, mas aí tem as outras demandas. Agora tem algumas coisas, por exemplo, o próprio presidente da República, em campanha, ele disse, né? Em campanha mesmo, ele falou que o simulador ele quer tirar. Ele não quer esse simulador. Ele acha que não... Tem necessidade, né? Ele não acha. E a telemetria, olha só o que a gente tem que fazer para evitar fraude. No simulador nós vamos colocar telemetria também e biometria também. Porque já que tivemos fiscalização nossa, que chegando a determinada autoescola, então a criança brincando lá no simulador e a mãe conversando com o dono da autoescola. Então, nós vamos ter que colocar telemetria também no simulador. Mas se por acaso o governo criar novas regras, que eu acho que o DETRAN vai criar, de diminuir o custo da carteira, ele tem que tirar só esses anexos. Igual o que você colocou agora, o simulador, um de aulas ele pode diminuir um pouco, ou seja, ele pode diminuir isso. Nós do DETRAN aqui já reunimos com os médicos e já com os psicólogos também, para que a gente possa reduzir o custo, para que a gente possa ter um custo mais acessível para o cliente. Então, eu acho que o custo total ele é caro, mas para o DETRAN, o que o DETRAN recebe ele é pouco. Mas nós vamos ter um monitoramento e vamos ter o quê? Um bom condutor. Só para a gente encerrar esse assunto, para a gente passar para o outro, que o nosso tempo está terminando, qual é o prazo para se instalar isso? Como o governo tem trabalhado? Vai ser ainda em 2019? É uma ideia para se implantar em 2020? Na capital, a gente pretende implantar agora em junho, julho. Porque nós temos que dar um prazo, depois que essa equipe que foi criada discutir todo esse assunto, nós vamos dar um prazo de 45 a 50 dias, nós estamos discutindo esse prazo, para que as autoescolas possam se equipar. Então, como se for, nós estamos no mês de março, então vai ser abril e maio, mais ou menos. Meados de junho, até final de junho, já estão todas as autoescolas que vão abrir, obrigatoriamente, com esse sistema. Porque se não estiver com esse sistema, o sinal não vai chegar lá no DETRAN. Então, a pessoa não vai poder fazer prova, porque não vai ter como ela comprovar que ele fez a aula. Então, aqui na capital, nesse período. Na Siretrans, a gente acredita que até agosto, setembro desse ano, todas as Siretrans também vão estar assim. Ou seja, todas as autoescolas do Mato Grosso, a gente acredita que até setembro desse ano, outubro, março, vão estar equipadas. Presidente, eu sei que o IPVA é uma questão da Cefácio, mas também nós temos o licenciamento, que é a questão do DETRAN. Quando que Mato Grosso vai seguir os outros estados e começar a fazer o parcelamento de documentos e multas por meio do cartão de crédito? Isso já é uma realidade em outros estados e, mais de uma vez, nós estamos atrasados. É. É uma das tecnologias, né? Nós temos hoje, lá em andamento, em torno de 25 sistemas. Se a gente ficasse aqui e tivesse a oportunidade de ficar aqui umas duas horas, você ia ver o tanto de coisa bacana que nós estamos implantando lá no DETRAN hoje. Essa aqui é para combater fraude. Correto. Essa aqui não deveria existir, concorda? Não precisa. Mas tem facilidade para o cliente, porque nós somos prestadores de serviços, que nós estamos implantando. Como a CRLB, você vai ter ela digital, você não vai precisar mais ficar andando dentro do carro. Isso aí, mais um mês, mais um mês, está implantado. Então, nós temos uma série de implantações. Uma delas é através do cartão de crédito. Por quê? Porque quando as multas vão se acumulando, ou o IPVA, ou o licenciamento, às vezes a pessoa acaba a sua condição de financeira e de pagar tudo à vista. Então, nós estamos implantando agora o pagamento parcelado através de cartão de crédito, utilizando uma empresa que é um agente bancário. No Brasil, quem cadastra essas empresas é o DETRAN. Então, não é cada estado que tem a sua agência bancária, o seu agente bancário, não. Existem seis agentes bancários, que são correspondentes bancários, que se cadastram no DETRAN e eles é que fazem isso. Isso dificulta mais a implantação. Então, dificulta, mas também você evita que entrem no mercado empresas que façam aquilo com desvio de conduta. Então, como vai funcionar? Você tem uma dívida de R$ 2.000, você vai lá, dentro do próprio DETRAN, eles vão ser cadastrados, uma dessas seis, nós vamos fazer um chamamento. Se as seis quiserem vir para cá, as seis vão ser bem-vindas, nós vamos achar um espaço para elas e elas vão fazer um negócio com você, como você compra uma geladeira, como uma televisão. Eu vou te cobrar um juros de tanto e tal, e você vai pagar parcelado daquela dívida. E já vai pegar o seu carro que está ali no pátio e já vai levar ele embora. E qual que é o prazo para se implantar essa questão do cartão de crédito? O cartão de crédito, eu acredito, nós estamos agora no início de março, já níveis de março, eu acredito que até meados de maio, talvez até antes, eu estou dando uma margenzinha aí, porque não é só o IPVA e não é só o licenciamento. Nós estamos introduzindo uma coisa aqui e o que outros estados não introduziram, que é a dívida ativa. Tem muita gente que está na dívida ativa em outros estados que não consegue fazer isso aí através do cartão de crédito. Nós estamos, Mato Grosso, vai ter a dívida ativa. Então nós temos a PGE trabalhando junto com a gente, a Secretaria de Fazenda e o DETRAN. A Secretaria de Fazenda já nos retornou a documentação necessária, a PGE está terminando, por isso que eu estou colocando aí um mês, 45 dias, para a gente poder implantar esse sistema e poder parcelar. Só para a gente encerrar aqui a nossa participação, teve a Operação Bereré, não foi na gestão do senhor, foi na gestão passada, em que flagrou ali um desvio de dinheiro público em torno de 30 milhões de reais. A EIG Mercados era a empresa contratada e é acusada de ter repassado dinheiro de propina, dinheiro de desvio, para Santos Treinamento, que, segundo o Ministério Público, era uma empresa de fachada. Esse contrato já foi finalizado, como está essa situação dentro do DETRAN, administrativamente? Olha, eu acompanhei isso aí, como cidadão na época, mas no dia 28 de dezembro do ano passado, esse contrato foi exigido. O DETRAN rescindiu esse contrato com essa empresa, na gestão passada. Então, a gestão do Mauro, o atual governador, já começou o seu mandato sem ter nenhuma empresa prestando esse serviço. Correto. E quem vai prestar? Vai ser o próprio DETRAN. Nós não vamos atratar ninguém. Já foi uma decisão tomada, o próprio servidor do DETRAN é que vai fazer essa atividade. Mas, para fazer essa atividade, a gente precisa de uma lei, porque o próprio Tribunal de Justiça cancelou a lei que dava suporte para a cobrança dessa taxa. Então, hoje não existe lei. Então, nós estamos sem lei. O Tribunal de Justiça cancelou. Então, hoje nós estamos, já fizemos o projeto de lei, já foi para diversos órgãos do Estado, estamos na fase final para mandar para o Legislativo, para que o Legislativo aprove a lei, se entender que deve aprovar. Aprovando essa lei, nós vamos começar, então, a receber, que é o banco que paga, né, o usuário não paga nada, quem vai pagar é o banco, repassar esse recurso ao banco, vai repassar e vai ser feito para o funcionário do DETRAN. Ali no guichê mesmo, porque você vai lá hoje fazer uma habilitação, fazer qualquer atividade, ele vai fazer também aquele serviço que era feito, sem custo adicional nenhum. Correto. Bom, estamos chegando ao final, quero agradecer a presença do senhor aqui no Repórter de MIT e dizer que a gente está sempre à disposição para poder esclarecer algum fato que seja necessário. Tá bom, eu também agradeço e nessa parte de tecnologia, na parte de TI, nessa parte de inovação, nós temos muitas coisas que a gente está implantando e temos um calendário até agosto, setembro, onde grandes inovações nós vamos colocar para facilitar a vida do usuário. A gente quer retirar o usuário lá de dentro do DETRAN, para que você possa fazer tudo isso praticamente em casa, sem ter que ir ao DETRAN. Para isso, nós abrimos aqui no Shopping Estação agora, até a parte da noite, nós estamos ampliando outros postos de atendimento e colocando essa parte de tecnologia a serviço do cidadão. A gente sabe que tem muitos cidadãos que não conseguem fazer tudo sozinhos através de um app e tudo. O que nós estamos fazendo também? Colocando pessoas treinadas dentro dos nossos locais de atendimento, para evitar que elas cheguem, elas tenham que pegar uma senha para fazer uma coisa muito simples. Nós temos tótem, então temos vários tótem, então essas pessoas que são estagiárias, vão pegar ali o nosso cliente e vão ensiná-lo a fazer um tótem. Então ele não vai pegar a senha, não vai fazer nada, ele vai ali no tótem, faz e já vai embora. Por isso a gente desafoca também o atendimento do DETRAN, melhorando a qualidade de vida para aquelas pessoas que vão ali e às vezes ficavam ali o dia inteiro. Ok, obrigado. A você que está aí também, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.